a super lua azul vai ser também a maior lua cheia de 2023 Richard o que que tá acontecendo simples assim pessoal olhem para a lua no dia 30 de agosto agora quarta-feira 30 de agosto de 2023 vai ser a última super lua do ano mas não é só isso né ela vai ser também a maior super lua portanto a maior lua cheia do ano de 2023 ou seja até agora no ano inteiro não teve nenhuma lua que foi tão brilhante e tão grande quanto essa e até o fim do ano não vai ter nenhuma lua tão brilhante e tão grande quanto essa e também não é só isso não para por aí também né ainda por cima acontece simultaneamente né no mesmo evento no mesmo momento que tá acontecendo a super lua tá acontecendo também uma lua azul é a única lua azul de 2023 Richard devemos correr para as montanhas né telescópios outros apostos pessoal para quem não tem telescópio teremos Live aqui com observação da lua já que é um evento tão magnífico e tão raro teremos Live mostrando nessa super lua azul a maior lua cheia de 2023 com observação de telescópio e eu vou explicar tudo para vocês aqui nesse vídeo mas vocês sabem que eu sou muito detalhista né então vou fazer como quem eu vou fazer como Jack o lunático por super super lua raras e azuis vamos por fases é isso que vocês estão vendo é uma lua cheia magnífica que foi fotografada pelo Giuseppe Donatello não sei exatamente onde ele fez essa foto mas foi o Giuseppe Donatello que fotografou isso e é simplesmente lindo e a gente teve pessoal nesse ano três super lua seguidas né de todas essa é a última e a maior de todas ainda para fechar com chave de ouro a próxima vai demorar um tanto eu fiz uma pesquisa aqui a parte porque tem várias datas aí falando quando que vai ser uma lua cheia maior e mais brilhante do que essa eu vi várias datas aí pelas redes sociais mas eu fiz a minha própria minha própria pesquisa aqui e vou mostrar para vocês mas só para você ter uma ideia né se a gente comparar uma super lua uma mini lua por exemplo que é quando a lua ela tá no seu ponto de maior distanciamento com a terra porque por que que acontece uma super lua né é quando exatamente no mesmo dia ou com no máximo 24 horas de diferença né que tá acontecendo acontecendo o ápice da lua cheia a gente tem também o ápice da máxima aproximação da lua com a terra com a terra e isso que vocês estão vendo é a lua nascendo sim o mundo inteiro vai estar de olho na lua no dia 30 de agosto agora na próxima quarta-feira né isso que você está vendo é uma ilustração legal da NASA que mostra muito bem né aqui por exemplo a gente vê a terra o sol no caso tá aqui ó nessa direção né e a lua cheia quando a lua ela tá oposta ao sol aí ela toda a parte dela tá virada para terra fica cheia né toda iluminada então é aí a fase da lua cheia e a lua ela varia a distância dela com relação à terra então ela poderia estar aqui ou aqui né quando ela tá no ponto de maior aproximação e acontece justamente no ápice né da lua cheia a gente tem então uma super lua como eu disse se a gente compara com a mini lua que é quando ela tá mais distante aqui a gente tem então durante a super lua uma lua até 14 por por cento maior e até 30 por cento mais brilhante Claro isso não é tão fácil de notar né essa diferença se a gente tá observando o céu a vista desarmada sem nada né mas se você por exemplo faz uma foto né uma fotografia compara né com alguma coisa por exemplo aqui aí você tem uma uma noção melhor de que a lua ela pode estar realmente maior e mais brilhante Lembrando pessoal que essas imagens aqui como como essa daqui por exemplo né essa imagem ela não necessariamente ela vai representar o tamanho real da lua isso é quando você tá numa distância muito grande você usa um zoom bem potente com a sua câmera por exemplo aqueles canhões mesmo né e você acopla de zoom né aquela lente de zoom na sua câmera e aí você consegue dar um zoom muito grande na lua automaticamente aqueles prédios aquelas casas que estão de longe de fundo também vão ficar maiores né a gente tem uma impressão de uma lua muito grande não então que ela não vai ficar maior e mais brilhante ela vai ficar só que não é essa monstruosidade que a gente vê em alguns lugares mas sim ela fica maior e mais brilhante como eu disse vai ser a maior lua cheia de todo o ano de 2023 e não só né vai demorar um pouquinho para acontecer uma outra mas antes de falar sobre quando vai ser a outra né Richard além disso é uma lua azul a lua vai ficar mesmo azul Richard aí que tá lua azul é um termo não é não significa que a lua vai ficar azul na verdade a lua não vai ficar ela até pode ficar azul já vou explicar para vocês quando a lua pode ficar azul mas lua azul é o termo que designa uma lua que tá acontecendo na verdade a segunda lua cheia que acontece no mesmo mês aí ela ganha essa segunda lua cheia do mesmo mês ganha o título né o nome de lua azul no caso agora agora em agosto a gente teve uma lua cheia no dia 1º de agosto e a gente tá tendo uma segunda lua cheia no mesmo mês né no mês de agosto agora quarta-feira 30 de agosto isso é muito raro porque geralmente a gente tem só uma lua cheia por mês né geralmente 12 luas cheias no decorrer de um ano aqui a gente tem um calendário lunar de 2016 vocês podem inclusive baixar esse calendário tudo bem que ele já tá no final de 2023 mas em breve chega o calendário de 2024 vou deixar o link dos nossos calendários lunares que estão lá no nosso site aqui na descrição do vídeo tá mas aqui vocês percebem a lua cheia a gente tem uma por mês em janeiro foi no dia 6 em fevereiro foi no dia 5 em março foi no dia 7 e por aí vai né a gente tem um espaço entre uma lua cheia e outra de 29,5 dias são quase 30 dias entre uma lua cheia e e outra né de acordo com a NASA então para você conseguir ter duas luas cheias acontecendo no mesmo mês né além de a gente precisar que a lua aconteça no dia 1º e no último dia do mês né provavelmente lá para o dia 30 né Além disso a frequência disso é um tanto raro né a gente tem uma lua azul ou seja duas luas cheias no mesmo mês a cada dois ou três anos numa média aí de dois anos e meio tá isso é raro tanto que que tem até um ditado em inglês que fala once in a blue moon ou seja uma vez a cada lua azul quando você quer dizer que alguma coisa é muito raro você diz ó isso acontece uma vez a cada a cada lua azul né once in a blue moon mas sabe uma coisa que não é rara pessoal tem uma coisa que não é rara como uma lua azul por exemplo é o like de vocês quando vocês gostam do vídeo eu sei que vocês deixam o like aqui então se tiver gostando não esquece deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal e já aproveita também para ativar o Sininho das notificações assim vocês não perdem nem um vídeo novo Richard então você disse que a lua ela pode até ficar azul né então uma lua azul pode ficar azul sim uma lua azul ela pode ficar azul não por ela ser uma lua azul ou seja não por ser a segunda lua cheia do mesmo mês mas sim por conta de algum evento atmosférico no caso um evento vulcânico que mexe com a nossa atmosfera né quando tem muita erupção vulcânica né a nossa atmosfera fica rica em cinzas vulcânicas as cinzas vulcânicas elas absorvem né a luz vermelha então a coloração da lua quando ela tá nascendo a gente conhece ela como meio avermelhada né mas se tiver repleto de cinzas vulcânicas a nossa atmosfera tiver uma lua é repleta né de cinzas vulcânicas então essa luz vermelha vai ser absorvida a gente pode ter uma lua uma lua uma tonalidade mais azulado ou seja não é por ser uma lua azul no sentido de ser segunda lua cheia do mesmo mês mas sim por conta de uma atmosfera repleta de cinzas vulcânicas tá bom isso já aconteceu inclusive foi lá em 1883 né quando o vulcão Krakatoa da Indonésia ele teve uma erupção muito potente e aí atmosfera ficou repleta de cinzas vulcânicas e as pessoas presenciaram uma lua cheia nascendo azul sim isso aconteceu e também pode mexer com eclipse lunar né que geralmente é conhecido como eclipse de sangue ou lua de sangue né isso porque a lua ela entra na sombra da terra só que se a nossa atmosfera tiver repleta de cinzas ao invés a gente tem uma lua de sangue a gente vai ter uma lua negra no caso não azul porque não tem nenhuma luz ali azul para reincidir nada né então no caso a gente tem só uma lua negra ao invés de ter uma lua de sangue durante um eclipse lunar total e ainda por cima pessoal tem bônus tá além da gente ter uma super lua que é a última super lua de 2023 e que vai ser a maior super lua de 2023 portanto a maior lua cheia de 2023 a maior e mais brilhante e além de ser a lua azul a única de 2023 é um combo lunar total ainda por cima tem um bônus pessoal Saturno tá bom Saturno ele tá no céu tá muito presente no céu e ele tá agora no dia 27 de agosto ou seja amanhã domingo né apenas três dias antes dessa super lua azul Saturno ele vai estar no seu perigeu e na sua oposição ou seja perigeu o ponto de maior aproximação com a terra e oposição exatamente oposto ao sol isso acontece no dia 27 de agosto domingo três dias antes da super lua azul né ou seja a gente tá com Saturno no momento ideal para ser observado porque Saturno também tá maior e mais brilhante Claro não é tanto quanto a lua mas sim também está maior e mais brilhante para ser observado com o telescópio não que você não possa observar Saturno sem telescópio você pode não só pode como deve observar Saturno sem telescópio mas claro né a gente tem telescópio de Saturno como um pequeno ponto brilhante parece uma estrela muito brilhante no céu noturno no caso se você observa com binóculos ou com telescópio com binóculo difícil mas com telescópio você consegue notar ali os anéis de Saturno então é muito bacana na nossa Live de 30 de agosto agora quarta-feira a gente também vai observar Saturno então ainda tem bônus né além de ter tanto evento aí acontecendo com a lua a a gente tem também Saturno no céu então Saturno se você tiver com dúvida onde vai estar Saturno olha do lado da lua vai se parecer uma estrela muito brilhante do lado da lua e esse você sabe que então é Saturno a Richard como que eu faço para diferenciar se é Saturno ou se é uma estrela né aquela regra básica né planetas no céu eles não senti lá não dão aquele efeito de tá piscando o tempo inteiro as estrelas sim elas parecem estar piscando cintilando o tempo inteiro planetas não são planetas tem um brilho fixo mesmo aquele brilho quase que opaco né ele não não fica cintilando aí a gente sabe que é um plano então vai tá lua que bonitona e um pontinho brilhante ao lado dela vocês sabem então e é Saturno resultado vai ser uma noite simplesmente magnífica para se observar o céu noturno e como eu disse a gente vai ter lá eu vou deixar até no cardzinho aqui em cima já corre lá já clique em gostei já clique em define lembrete já compartilha Live com todo mundo né Lembrando falando pessoal que tem muita gente falando de várias datas aí né de uma próxima lua cheia tão grande ou tão brilhante quanto essa que vai ter agora no dia 30 de agosto e aí fui eu tirar a prova real e dá uma olhada na nas efemérides astronômicas dos próximos anos para saber de fato quando que a gente vai ter uma lua cheia e no caso vai ser uma super lua maior e mais brilhante do que essa que a a gente vai ter no dia 30 de agosto né então eu cheguei na seguinte data né uma igual ou seja tão próxima quanto né e tão brilhante quanto tão grande quanto essa a gente vai ter no dia 16 do 10 e 2024 tá bom 16 do 10 2024 e vai ser uma lua cheia e no dia 17 do 10 algumas horas depois na verdade né não vai chegar a estudar 24 horas a gente vai ter a lua cheia o perigo no caso no dia 16 e eu achei no dia 17 então a gente vai ter aí nessa madrugada de 16 para 17 uma super lua e vai estar na mesma distância e essa super lua agora do dia 30 de agosto e maior do que essa só no dia 24 de dezembro de 2026 e outra também no dia 10 de fevereiro de 2028 ou seja acontece acontece só que não é tão comum assim de acontecer a gente tem aí que demora pelo menos uns dois anos né para conseguir ter uma e seja realmente maior né um ano vai levar para ter uma igual a essa mais ou menos né mais de um ano né porque vai ser em outubro de 24 16 e 17 de outubro de 2024 depois mais dois anos para ter uma que vai ser maior do que essa então aproveitem né aproveitem observem o céu e como eu disse a gente vai ter live observando a maior super lua azul até bugou minha mente agora né do ano de 2023 a gente vai ter live observando isso com telescópio essa noite magnífica não só a lua como também o planeta Saturno Live no dia 30 de agosto já corre lá eu vou deixar a live aqui ó no box para vocês não perderem já corre lá já clique em gostei já ativa a notificação e compartilha com todo mundo para não perder essa noite magnífica tá certo bom pessoal então basicamente é isso e vejo vocês no próximo vídeo de olho nessa super lua azul magnífica e até a próxima fui tchau tchau e aí e aí Obrigado.